Salve, BT. Fiz umas cartinhas da tribo do FIFA. Dá uma olhada. Tem o Gal, você, Lindinho. Tem eu? É, você. Tem eu? Eu? Olha aí, ó. Eu? 11 de ritmo, tá pesado. 99 de risada, 99 de meme, 7 de risada, 99 de cabeça e 999 de peso. Só quero ver. Lindinho. ME, 69 de ritmo, correria, 2 na GC, 4 pratas, 50 de Izumi, 99 de gado, 99 de oração. Aqui tinha que ser 999, ó. Liminha, 99 de ritmo, energia, empurra, todinho, can e 30 FPS. Hey, olha lá. LOL. 50 de chute, 99 fominha, 99 comédia, 50 de ritmo, 69 mama. Aí é LOL, né? Aí é LOL, mas eu gostei. Eu gostei desse quarteto, velho. Eu gostei desse quarteto. God, velho. Obrigado pelo carinho, viu, Reiko? Obrigado pelo caro, velho. Pô, aí quando tem umas paradas assim, tipo uma montagem. Ah, com teu nome, com tua foto. Eu me sinto muito especial, velho. Eu me sinto muito especial, velho. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, obrigado. Deixa eu ver o quarteto. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Tá. E minha. 99 de ritmo, energia, empurra, todinho, can e 30 FPS. Beleza, beleza. 30 FPS. O quê? 50 de chute, 99 fominha, 99 comédia, 50 de ritmo, 69 mama. Aí é LOL. O Brasil, a história do passado, sim. 99 de banho. É, meu filho, 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 meu filho. Ô, o Gaudeza é, ô, ô, sacanagem com o patrão, hein, ô, BT. Quem que fez isso aí, BT? 11 de ritmo, 99 de risada, 99 de meme, 7 de risada, 99 de cabeça, 999 de peso. Ah, isso, ah, isso é, ô, aí é mancado, hein, ô, BT. 2 na GC, 4 no prata, 50 de desumilde, 99% gado. Ah, pelo amor de Deus, pô. Vocês são muito troll, né? Ah, muito troll. Eu vou postar isso aqui no... Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos postar esse clipe? Vamos publicar, galera? Quarteto, né? Quarteto, fantástico. É... Adorei, pegou pesado, hein. Deixa eu colocar o... Opa, tá errado aqui. Deixa eu pôr minha assinatura, né? Tá, tá. Deixa eu ver aqui. É, a live do clipezinho, que já vai começar... Já vai começar o último mapa, velho. Já vai começar o último mapa. Ritmo de ritmo, tá pesado. 99 de risada, 99 de meme, 7 de risada, 99 de cabeça, 999 de peso. Olha o ritmo, mano. Só quero só ver. Lindinho. ME. 69 de ritmo, correria, 2 na GC, 4 prata, 50 de zumi, 99 de gado, 99 de oração. Aqui tinha que ser 999, ó. É. Liminha. 99 de ritmo, energia, empurra, todinho, can e 30 FPS. E aí, ó lá. 50 de chute, 99 de fominha, 99 de comédia, 50 de ritmo, 69 de mama. Aí é LOL, né? Olha aí, velho. Ficou boa a carta do BT, velho. Ficou boa, velho. A carta do BT ali, velho. Ficou boa, velho. É, velho. Pra você ver, velho. Pra você ver, velho. 3 meses. E aí E aí